Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like. Um bom vídeo pra nós. Salve, Tigrão! Que beleza, hein? Salve, Gal. Boa noite. Boa noite. Oh, that's a good question. Ah, tô lendo o patch note, Gal. Eu não me canso de ser otário, velho. Ah, não, cara. Que... Pô, pera que a pergunta de um patch note, Gal. Eu acabei de ver uma coisa que vai ajudar o CS brasileiro. Você tá pronto? O quê? Mano, agora no menu de buy, vai falar o quanto de dinheiro... O quanto é o mínimo de dinheiro que um jogador vai ter no próximo round. Mano, isso vai ajudar o CS brasileiro. Isso é legal. Nós vamos muito bom de conta, tá ligado? Isso é legal. Então, porra, você vai lá. Começou o round. Beleza. Depois desse round, qual o mínimo de dinheiro que eu vou ter? Maneiro. Isso daí é maneiro, velho. O cara não conseguir dar o gato de que... Não, pô, legal, velho. Mano, vai ter muita coisa nova nesse CS2. A única coisa que eu juro mesmo, velho, não consigo conceber o que se passa na cabeça do papai, né, velho? Mano, ele cria uma overpass nova, bonita, maravilhosa, pra você, por exemplo, o grande mapa do CS2 até o momento. E aí ele bota agora a Dust2 pra tirar overpass. É, não, eu não acredito. Absolutamente ninguém pediu pra tirar overpass. Os caras refazem o mapa, o mapa fica lindo, os times estão jogando o mapa. É. O que tá a gente tirar? Cara, é muito louco, velho. É muito louco, velho. Mano, eu não sei, velho. Cara, é uma das poucas coisas que eu acho que impacta, né, muito ali o competitivo, né, velho? Tinha que ter alguma espécie, eu não sei, Tigrão. Também não. É ele que decide, né? Mas é muito arbitrário, né? Não, é uma loucura completa isso. Loucura completa. Mas mais uma vez, Dust2, Gal, eu não tô contra a Dust2, eu tô contra tirar overpass. Também não, é, pô, podia... Dust2 é um belo cenário de partidas, eu tô feliz. Se tivesse saído vertigo e entrado a Dust2, nós estaríamos muito felizes. Você é louco, você é louco. Muito feliz, mano. Só faltava ter tirado esse inferno, né? Teve mudanças no meio da inferno também, né?